Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o vídeo número 158 X-Plane 11 Com a equipe do Cessna, sai que isso, mais 150, Papacanjo, Lima, Inxafipor, Pra fazer um bom vento, São Paulo, Guarulhos, Com o texto de uma porco belo, gosto da esmeralda Eu com uma noficaz aqui, primeiro eu vou falar, o porquê eu vou continuar com o X-Plane 11 Eu queria manter só o Cosse, o Friestimulei com o 2015, só que o Cosse ainda tá com as texturas porraadas Aí que eu vou manter o 11 aqui no canal galera, e uma noficaz aí, eu aceito tudo aqui galera E aí galera, se você caminha pelos cenários, tem aeronave, caso você entra no link dela Mas aqui não sai que isso não tá, é o que eu ordei, infelizmente tá? Mas eu adorei muito, se eu lembrar eu vou deixar o link na descrição E funciona tanto no X-Plane 11 no post, tá? E olha o link na descrição, vamos lá Então, ahead, vamos lá Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver como euestic est Chicago Me USD M talkedi sobre o geek Boa, pois é ol Ain 500�도 Meburgas largos Meiously wife O quê? Bom, eu vou preparar o prêmio que eu peguei no chifre Passei, só que tá aqui, tá aqui Mas é isso aqui Aí até estica com uma mesa que eu tô preparando Bom, esticamos a nossa caixa aérea aqui Bom, eu vou colocar no Polanca agora A 28 é caindo Então nós vamos ter que passar pelo terminal de passar a 6 pra ir lá pra precolar Sinceramente galera, eu gostei muito disso Eu acabei calificando quando tá com o seu carro com a gente cai do lado Aí será também eu preciso Passei, um pouco velho de perto maior tempo no teto ou sarra sem tal perna escurid Ahim, não! Bom, isso Left-hand is fired, right-hand is fired I can't believe this hurt, right? yours? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?